Eu busco um jeito de viver Tranquila, mais longe o possível De tanto, tanto mal querer Eu sei que não é nada fácil Pra quem se ligar Que está sozinho sem ter pra onde correr E o que eu tenho a te dizer é Que a solução não cai do céu, não Mas a minha força vem de lá E então, se você está forte agora Jogue a mão pra cima Canta alto um reggae pra agradecer E então, se você está forte agora Jogue a mão pra cima Canta alto um reggae pra agradecer Eu busco um jeito de viver Tranquila, mais longe o possível De tanto, tanto mal querer Eu sei que não é nada fácil Pra quem se ligar Que está sozinho sem ter pra onde correr E o que eu tenho a te dizer é Que a solução não cai do céu, não Mas a minha força vem de lá E então, se você está forte agora Jogue a mão pra cima Canta alto um reggae pra agradecer E então, se você está forte agora Jogue a mão pra cima Canta alto um reggae pra agradecer Oluaruana 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 Aiei 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 Obrigado.